Salve as sete linhas de Umbanda! Salve! 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 Música 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 Atenção 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Música 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 Se tem um pé na branca, não tem um pé na branca, porque ele acabou, não tem distância, não importa o caminho, não há fronteiras que possa me impedir, desde onde for eu vou tomar esse capô, que me criou e me ensinou a lhe seguir, lá na aldeia quando os namores estão altas. Se tem um minuto 몰�unda, não tem um minuto, mas a Bake na branca, não tem um minuto, mas a oficina a lhe accepted. Eu te interessei agradecer O que é cabuto? Senhor da Mata Vista, é assim que me valei O que é cabuto? Eu te interessei agradecer O que é cabuto? Senhor da Mata Vista, é assim que me valei Não tem resposta que importa o caminho Não há processo, basta me impedir Eu te interessei agradecer O que é cabuto? O que é cabuto? Se vou para te seguir O que é cabuto? Eu te interessei agradecer Eu te interessei agradecer Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu O que é cabuto? O que é cabuto? O que é cabuto? Eu te interessei agradecer O que é cabuto? Senhor da Mata Vista, é assim que me valei O que é cabuto? O que é cabuto? Eu te interessei agradecer 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 O que é cabuto? É assim que me valei O que é cabuto? O que é cabuto? Sem poder atravessar Chame pelo caboclo Caboclo Tupinambá Chame pelo caboclo Tupinambá Tupinambá Chame Chame pelo caboclo Tupinambá Chame Chame é só te Fabé Campeola na beira do rio Sem poder atravessar Chame pelo caboclo Tupinambá Tudo na bandas Sem poder atravessar Chame pelo caboclo Tupinambá Chame Chame Música 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 Ainda vou enfrentar, tantas vezes vou cair, mas sempre vou levantar. Eu escudo a minha fé, minha espada é o lixar, tenho o meu corpo fechado, as pedras vão chacudar, quando eu caí, o espalho o mundo levantou. Quando eu sofri, mamãe, o chão me amparou, me divertiu, deixou bem me guiar, estava com fome, eu só se venci, vou casar, fui humilhado, me chocou, me refendeu, fui perseguido e a conceito se escondeu, caí doente, como um que me curou, estava sujo, e o chá que me banhou, eu vi a morte, mas nada me afastou, cuidou de vinho, meu branco, ela secou, desesperado, me guiado pra se lá, fui renovado, passava pro xoxalá, se eu fosse só, não estaria mais aqui, meu orixá, quem me ajudou a persistir, meu orixá, quem me ajudou a persistir, se eu fosse só, não estaria mais aqui, meu orixá, quem me ajudou a persistir, na noite escura, nos caminhos me virou, e não pode eu retiro o seu amor. Os caramassadinhas de banda, tudo que será uma banda, nada, uma banda. Não ter estado é de naoatória, Os campos do mar e tal Que não andam, vamos todos para o mar E a falta de gente sabe que irá Se eu me amar, eu vou dar dor Se eu me mato, se eu vou poder Se eu me arra, se eu dar ver E aí, se eu vou mexer Se eu me amar, eu vou dar dor Se eu me mato, se eu vou poder Se eu me arra, se eu dar ver E aí, se eu vou mexer Se eu me arra, se eu me arra, se eu me arra Os campos do mar e tal Que não andam, vamos todos para o mar E aí, se eu me arra, se eu me arra Se eu me arra, se eu me arra, se eu me arra Se eu me arra, se eu me arra, se eu me arra, se eu me arra Se eu me arra, se eu me arra, se eu me arra, se eu me arra E aí, se eu me arra, se eu me arra, se eu me arra Se eu me arra, se eu me arra, se eu me arra, se eu me arra Se eu me arra, se eu me arra, se eu me arra, se eu me arra, se eu me arra Amém. Amém. Amém.